Este ano nosso time vai ser mesmo campeão, todo mundo vai cantar e dizer, em que se torna um esporte não. A torcida presente a Ilha do Retiro ontem para ver a decisão do Campeonato Brasileiro de 87 entre Esporte e Guarani foi menor do que se esperava, mas as 26 mil pessoas que pagaram ingressos representaram bem o papel de quem vai ao estádio. A torcida fez muita festa e viu muita festa também no gramado, a começar pelo desfile de lindas garotas ruronegras. O jogo demorou um pouco para começar por dois motivos. Primeiro porque as redes tiveram de ser consertadas, depois porque havia muita gente no gramado que nada tinha com a decisão. As meninas rubro-negras, por exemplo, tiveram de deixar o campo. Às 5h20, a bola rola na Ilha do Retiro e logo o Esporte está no ataque atrás do gol. Baiano e o goleiro Sérgio Neri se atrapalham no lance e quase levam o Guarani a pior. O Esporte volta à cena com Zé Carlos Macaé botando a bola por cima do gol de Neri. Por enquanto só vai dando esporte. Marco Antônio chega com tudo, mas Sérgio Neri está atento e faz a defesa. O Guarani custou em ir ao ataque. Quando fez, o goleiro Flávio abraçou com acerto a bola. No último minuto do primeiro tempo, o zagueiro Estevão quase na risca do gol botou a bola por cima. Foi a melhor chance da partida do primeiro tempo. Vem o segundo tempo e com ele a vontade do Guarani em marcar. E por pouco o Guarani não faz na falta a batida por Catatau. Na volta da bola, Evaí tenta outra vez, mas só consegue mesmo o escanteio. O Esporte começa a crescer no jogo. Rogério dá a bola para Zico. O lateral baiano salva o Guarani. Foi um arrocho. Agora é chegada a hora da bola balançar a rede. É o momento da maior emoção do jogo. Betão bate o escanteio. O zagueiro Marco Antônio põe a bola no lugar certo. Esporte 1 a 0. A emoção domina a Ilha do Retiro. Antes de acabar o jogo, o centuravante Evaí reclama da arbitragem e é expulso. Depois, foi só esperar o fim da partida e a festa do esporte, o campeão brasileiro de 87. Marco Antônio, você pressentiu que aquela bola ia morrer no gol do Guarani? Bom, eu estava meio pressentindo, entendeu? Porque duas jogadas anteriores no primeiro tempo, uma eu cabecei, o Sérgio Nero pegou, a outra eu cabecei, o Estevam debaixo do gol, cabeceou por cima. Então, eu estava acreditando muito em mim, eu estava muito confiante. E naquela bola que o Betão bateu, eu senti que daria para mim ganhar a bola. Eu entrei com tudo, cabecei muito forte e o Sérgio Nero não teve chance de pegar a bola. Como é que ficou o coração? Quis pular? Quase explodiu. O goleiro Flávio, tão logo terminou o jogo, foi ao morro de Nossa Senhora da Conceição. Ele foi deixar para a Santa a camisa que usou no jogo contra o Guarani. Está aqui Flávio, jogou a camisa para a Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição ajudou mesmo a você e o esporte para que vocês saíssem campeões do Brasil? Primeiramente Deus, Deus iluminou a nossa senhora da Conceição, que ela me iluminou desde o começo do campeonato. Flávio, e que a torcida festeja à vontade esse título de campeão brasileiro? Eu acho que a torcida merece, porque ela nos apoiou do começo ao fim, entendendo o esporte nos acertos e nos erros. Ela tem que festejar, festejar agora, festejar carnaval, porque carnaval do esporte vai ser mais bonito ainda com esse título. Flávio, e que a torcida é muito bonito, casar, casar e pelo esporte, tudo. E não falar no esporte é mudo, casar, casar e pelo esporte, tudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL